Com a palavra o deputado Sandro Alex. Muito obrigado, presidente Benedita. O IBGE divulgou, neste momento, os números do país e da retomada da economia. Após dois anos, a economia voltou a ficar no azul. Dados do IBGE, alta de 1% no primeiro trimestre deste ano, em comparação aos últimos três meses do ano passado. Graças à agricultura, ao desempenho da agropecuária, principalmente soja, crescimento de dois dígitos, 13%. E aqui eu quero destacar a região dos Campos Gerais do Paraná, a minha região. Ponta Grossa, Castro, aliás, o ministro Blairo Maggi hoje está em Castro. Eu estou presente, cumprindo a minha obrigação, não estarei. Mas é a região mais produtiva de soja do Brasil. Parabéns à agropecuária. Crescimento. Com a palavra...